Música Posso dizer que eu fiz carreira dentro da Defesa Civil. Eu comecei trabalhando no protocolo, na época que existia protocolo. Depois do protocolo eu fui para a JAPO, trabalhei na JAPO. Da JAPO me convidaram para trabalhar no departamento financeiro e como eu tinha conhecimento na área técnica, abri uma vaga na GTIN e me convidaram para trabalhar na GTIN. Acho que Defesa Civil é uma coisa nova todos os dias. Tem uma coisa nova para a gente aprender. Acho que é isso. Sempre a gente está aprendendo, todos os dias surge alguma coisa nova. Música 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 Música